O que é isso vou ver, sabe chama atenção Silano de Nike mostrando essa porpa descer até o chão Tá provocando, tem mó tempão Com essa cara de safada já sei sua intenção Então vai ver, não tem noção Se perdeu no próprio golpe, tá sem condição E eu já sei, não presta Fica louco e quer sentar na peça Mas já cansei, não nega Que hoje eu faço uma exceção, se entrega E eu falei pra ela Que hoje a noite eu tô louco de testa Já foi um whisky, então traz a erva Fuma um kank e senta essa pepeca Até o tempo num kank e senta essa peça O que é isso vou ver, sabe chama atenção Silano de Nike mostrando essa porpa descer até o chão Tá provocando, tem mó tempão Com essa cara de safada já sei sua intenção Então vai ver, não tem noção Se perdeu no próprio golpe e tá sem condição E eu já sei, não presta Fica louco e quer sentar na peça Mas já pensei, não nega Que hoje eu faço uma exceção Se entrega e eu falei pra ela Que hoje a noite eu tô louco de testa Já põe o uísque, então traz a erva Fuma um can que senta essa pepeca Já põe o uísque, então traz a erva Fuma um can que senta essa pepeca